Essa daqui é a parte da frente, então ali fica a plataforma de pesca, mostrando aqui a área externa, a área dos quiosques. Algumas lojinhas. Passaram lá em frente. Mostraram aquele monumento lá na frente também. Vamos conhecer que monumento é aquele lá. Mostraram esse monumento aqui na frente. Muito bem, agora nós estamos aqui na plataforma de pesca. Vamos até lá na frente, dá mais ou menos 700 metros. Pessoal na praia, nos dois lados. Olha só que legal. Pessoal curtindo a praia, muitos quiosques. Vamos até lá na frente, então. Conhecendo mais uma cidade, mais um ponto turístico. Vocês que sabem, se quiserem entrar na praia que depois, no mar. Só que lá na frente tem um lugar bonito pra conhecer também. Prataforma de pesca mongaguá. Prataforma de pesca mongaguá. Vamos lá. Vamos lá? Prataforma de pesca mongaguá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos em frente. Os surfistas estão aguardando as ondas ali. Eles ficam esperando as melhores ondas. Meu, mas é muito bonito. Sem dúvida, um dos lugares mais bonitos que eu já vi, que eu já conheci. Esse local aqui é a Praia do Sonho. Esse local aqui é a Praia do Sonho. Passarela da Enchieta. Interessante que dá para observar aqui que a onda se forma de uma altura em diante. Olha só, assim que ela vai chegando na praia. Eles ficam por bastante tempo ali aguardando uma onda melhor. Praia lutada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A cidade lá na frente. Pessoal que mora aqui desde de novo já começa a surfar, né? Desse lado está bem mais fraca. Desse lado está bem mais fraca a onda. Olha só que legal. Olha só que legal. Olha só. Olha só que legal. Pessoal por aqui Igor tá lá na frente, fica de zóio nele Que é agora, que é que se ve Vamos ver daqui da lateral Mostrando aqui a parte lateral da ponte Olha o helicóptero Do corpo de bombeiros Vamos lá na frente Boa noite 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 Amigo! Tem outra onda se formando lá Olha ali, ó Chegando Olha o impacto da vela Vamos ver mais uma Olha o impacto da vela Bom, estamos voltando lá pra frente agora Nós vamos mais lá pra cima Mais sentido centro, conhecer pra lá E vamos aproveitar Pegar algumas ondas também Refrescar um pouco Lá na frente tem vários quiosques Cada um de uma cor Tarde de sol E é isso, vou encerrar esse vídeo por aqui Por enquanto Até o próximo Fui